A nossa coleção de macaquinhos e jardineiras jeans luxo está realmente fantástica Você pode estar adquirindo das numerações 36 ao 44 São vários modelos Veja, tem bastante lycra, bastante lycra É muito importante isso Deixa o corpo bem arrumadinho Incrível, incrível Deixa eu paginar aqui alguns modelos para você Incrível, esse aqui é um short saia Macaquinho e jardineira jeans Tem também um macacão Você pode estar adquirindo o macacão Consulte uma das nossas vendedoras Pelo Whatsapp, a venda mais segura Pode adicionar com flash reforçado Muito show, muito show mesmo Bacaquinho e jardineira jeans Você pode estar vendo nos shoppings da sua cidade Na faixa de 250, 180 reais Consulte nossas vendedoras E você vai ter uma surpresa Você vai ter um lucro de mais de 200% Esse é um short, esse é um macaquinho Short saia, olha lá, o lycra dele Incrível, incrível, muito show Adquira a partir de 10 peças Eu te envio para qualquer parte do país Pelos Correios Pelos Correios Eu te envio pelos Correios Ou pela Latam Ou Golog Se o seu pedido for assina de 100 peças Se for menos de 100 peças Eu te envio pelos Correios Temos bastante estoque Fabricamos o ano inteiro Macaquinho e jardineira jeans É um item do vestuário Que nunca sai de moda Sempre tem uma oportunidade Para se vestir um macaquinho Então fica aqui no aguardo Do seu pedido Se você gostou Deixa o joinha aí Compartilhe o meu vídeo Fica aqui no aguardo do seu pedido